Pode intercalar o dolor do meu coração Os manchores eu abro o pão Os falados eu quero não E daqui como um ameão Mostrar o seu lado do céu Com virtude morrer Todo o que pode acontecer Senhor, vamos dividir A minha oração Ressuscitou o rei No meu coração Viu o sol na fim Só abro o novo céu A alegria, a minha morte Viu o sol na fim